Fala ai amigo, o cara ta metendo a porrada ai ó, eita na tira não cara, vai ser não. E o cara vai voltar ai daqui a pouco ai ó, o rapaz que vai ajudar o amigo dele ai, vai ser não cara. Eita, faz isso não cara, que isso? Falei pra não fazer isso né? E aí